Pronto? Será que você lembra dessa história? Lembra de mim Dos beijos que escrevi nos muros E aí, lembrou? Esse é o Carlos Doutor Carlos Alberto Em homenagem aos 90 anos de Manuel Carlos Vem aí, História de Amor Estreia dia 21 a partir de meio-dia e 15 No Viva